Quem tem descolamento de retina pode operar catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evítrica, o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários com dúvidas que você possa ter em relação à área da oftalmologia, em especial aos problemas da retina. No dia de hoje, nós vamos responder a pergunta de um seguidor que questiona se pessoas que têm descolamento de retina podem fazer a cirurgia da catarata. Na verdade, a resposta para esta pergunta é algo muito relativo, porque nós teríamos que examinar este paciente para ver exatamente o que deve ser feito. É claro que dependendo da situação, o paciente vai ter que operar a catarata, mas dependendo da situação, ele não vai poder operar. Por exemplo, uma pessoa onde foi descoberto um descolamento de retina, se essa pessoa tiver também uma catarata, é muito possível que para operar o descolamento de retina, nós vamos ter também que operar a catarata. Porque dependendo do tipo da cirurgia, se a catarata estiver avançada, nós não vamos conseguir visualizar o fundo de olho para fazer a cirurgia da retina. Para explicar melhor, então, catarata é a opacidade do cristalino. Isto não apenas atrapalha a visão do paciente, afinal de contas, a imagem não entra de forma adequada para dentro do olho, mas ela também atrapalha muito a nossa visualização do fundo do olho. Então é muito comum, às vezes, em uma pessoa de idade que estava com uma visão mais ou menos razoável, tinha catarata, talvez até nem estivesse na hora de operar, ou já estivesse com a cirurgia indicada e não quis operar, esta pessoa pode, do nada mesmo, ter um descolamento de retina. A cirurgia do descolamento de retina, geralmente, é algo bastante urgente, ou seja, não há como ficar fugindo da cirurgia da retina. Então, esta pessoa vai ter que operar a retina. É claro, se é uma catarata muito inicial, nós até podemos operar a retina e não operar a catarata. Mas, se a presença da catarata estiver dificultando a visualização do fundo do olho, nós vamos, na mesma cirurgia do descolamento de retina, aproveitar para remover a catarata. E, é claro, isto não é apenas com o objetivo de já resolver a catarata, mas, principalmente, de poder fazer a cirurgia da retina de forma adequada. Inclusive, porque, por exemplo, muitas vezes, quando nós temos um descolamento de retina, nós nem conseguimos calcular direito qual o grau da lente intraocular que tem que ser implantado. Mas, mesmo assim, nós tentamos calcular da forma mais aproximada possível para permitir que esta cirurgia seja feita, permitindo, então, a cirurgia da retina também. Agora, também, nós podemos imaginar a pergunta deste seguidor de outra forma. Por exemplo, uma pessoa teve um descolamento de retina, acabou, por algum motivo, não operando, acabou ficando com o descolamento de retina crônico, aquela retina não está mais funcionando e não adianta mais operá-la. Isto pode acontecer, principalmente, em casos onde a retina fica descolada há muito tempo. Então, se a pergunta visa responder a alguém que está com uma retina estragada, entre aspas, que está com uma retina que não funciona direito e apareceu catarata, se esta pessoa pode fazer a cirurgia da catarata? Aí a resposta já é um pouco mais complicada, porque se a pessoa tem uma retina que não está funcionando bem, está descolada e não há como recuperá-la, não adianta também operar a catarata, porque isto não vai causar nenhuma melhora para o paciente. A não ser que exista alguma dúvida sobre como está a situação da retina do paciente e para visualizar melhor a retina, seja necessário operar a catarata. Então, pode ser planejado, por exemplo, aqui é apenas uma hipótese, operar a catarata e, então, depois fazer um exame de fundo de olho para ver como está a retina e aí descobrir, então, se existe alguma cirurgia que possa ser feita para a retina. Mas, resumindo, então, quando se descobre um descolamento de retina e a pessoa tem catarata, é, sim, possível operar a catarata. Inclusive, muitas vezes é indicado operar a catarata para poder operar a retina. Já se a pessoa acabou, infelizmente, perdendo a visão por um descolamento de retina e depois de um tempo aparece uma catarata, talvez não exista motivo para operar esta catarata. Mas, é claro, como eu disse, depende muito de cada caso. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho